Olá minha gente, está começando agora mais uma edição do Cidade Esporte e hoje vamos trazer os seguintes assuntos. A reunião do Ministério Público sobre a 2ª Divisão da Paraíba detecta os velhos problemas dos estádios e campeonato pode não começar na data prevista. Em jogo atrasado, Botafogo perde para o Náutico e deixa escapar a chance de encostar no líder provoviário. E após vencer a Argentina, Brasil decide a Copa América contra o Peru, que despachou o Chile. A decisão será domingo no Maracanã. E hoje na mesa de entrevistas, vamos receber o escritor e narrador esportivo Eudes Toscano, que vai trazer um pouco da sua história ao longo de 59 anos no Rádio Paraibano. Tudo isso aqui no seu Cidade Esporte. Muito bem, o Cidade Esporte está no ar e você pode nos acompanhar todos os dias no Facebook, no Instagram e também no Youtube. Basta acessar o canal TV Cidade de João Pessoa, tá? Dado o recado, a gente começa o programa falando de campeonato brasileiro da Série C. Ontem o Botafogo foi a Recife enfrentar o Náutico nos Aflitos, em jogo atrasado pelo campeonato brasileiro da Série C. E perdeu por 2 a 1. Botafogo, com essa derrota, perde também a chance de encostar no líder ferroviário. Os gols do Náutico foram marcados pelo Thiago e pelo Fernando Lombardi. E Newton fez o gol do Botafogo. A classificação atual da Série C, você vai acompanhar na nossa tela aí. Acompanha aí a classificação da Série C, que tem o ferroviário com 20 pontos ganhos, é o líder. O Botafogo tem 16 pontos, é o segundo colocado. O Santa Cruz, com 16, é o terceiro. O Náutico subiu agora uma posição e é o quarto, com 15 pontos. O Confiança tem 15 pontos, é o quinto. O sexto é o Sampaio, com 15 pontos. O Imperatriz tem 12 pontos, é o sétimo colocado. O Globo tem 10 pontos, é o oitavo colocado. O nono é o 13, com 9 pontos. E na última colocação, o ABC, com 6 pontos. Portanto, essa é a classificação do Campeonato Brasileiro da Série C, que tem rodada já começando nesta sexta-feira. E terminando na segunda-feira, você também acompanha aí na tela do seu Cidade Esporte. São esses os jogos, começando na sexta e terminando na segunda-feira. Tudo porque no domingo não teremos jogos, nem no sábado, por conta dos jogos da Copa América. No sábado, decisão de terceiro e quarto lugares, Argentina enfrenta o Chile. E no domingo, no Maracanã, o Brasil enfrenta o Peru, na decisão aí da Copa América, da edição 2019. Portanto, são esses aí na sua tela, os jogos do Campeonato Brasileiro da Série C. Agora eu vou falar da reunião do Ministério Público, que aconteceu ontem, com a Comissão de Prevenção e Combate à Violência nos Estados de Futebol da Paraíba. E teve como presidente dessa reunião, ou seja, o coordenador do NUDETUR, Núcleo de Defesa do Torcedor, o promotor Valberto Lira. E nessa reunião, foram abordados assuntos relacionados com a segunda divisão da Paraíba. Vejo, senhores, os velhos problemas sempre aparecem a cada vez que se fala em campeonato na Paraíba, tanto de primeira como na segunda divisão. Vamos à matéria do repórter Daniel Lima, que esteve na sede do MP e acompanhou tudo de perto. A Comissão Permanente de Prevenção à Violência nos Estádios se reuniu na sede do Ministério Público em João Pessoa. Participaram da reunião o procurador de Justiça Valberto Lira e representantes do CREA, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e do Conselho de Arbitragem. O cliente maior da comissão é justamente o torcedor. Enquanto outros pensam em ter lucro, a comissão pensa em oferecer o máximo para que o nosso torcedor vá ao estádio de uma maneira segura. E que nós possamos ver, que infelizmente agora está muito escasso, a presença de famílias nos nossos estádios, coisa que foi afastada há algum tempo. Esses laudos têm que ser elaborados por engenheiros e que esses engenheiros têm que anotar a devida responsabilidade TECA, que a gente chama ART, no CREA, do trabalho que ele faz. Então, esse laudo normalmente identifica alguns pontos críticos que, por acaso, tinham algumas falhas que vêm ocorrendo ou possivelmente possam ocorrer. Então, a gente vai estar fazendo as vistorias agora dos estádios que estão sendo elencados, para poder dar um diagnóstico de como estão as condições de cada um deles, independentemente. Isso é extremamente valioso, essas reuniões, porque a gente já traça estratégias para que os estádios, os gestores dos estádios, eles consigam, em tempo hábil, corrigir aquelas inconsistências com o laudo de segurança. Para que os torcedores possam ir assistir com a segurança mínima exigida pelos laudos, para que não haja problema no âmbito da segurança. Com relação aos próximos passos, nós iremos, juntamente com o doutor Valberto e o CREA, visitar alguns estádios que nunca fizeram laudo de segurança. Irá ser confeccionado, analisado e encaminhado aqui para o Ministério Público. Aos demais, nós encaminhamos alguns requisitos que eles comprovem que sanaram as restrições que outrora foram feitas dos laudos, para que nós possamos fazer uma nova inspeção e liberar para que siga o campeonato de segunda divisão sem o menor problema. E agora nós vamos falar de Copa América. Copa América que já tem os finalistas, o Brasil vai enfrentar o Peru na final que acontece domingo. Na última terça-feira, o Brasil derrotou a Argentina por 2x0, o gol de Gabriel Jesus e Firmino, e passou para a decisão. Já ontem, jogando na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Peru não tomou conhecimento do poderio do Chile. Bicampeão da competição e o Peru meteu 3x0 no Chile. Flores e Otum e Guerreiro fizeram os gols do time peruano. É bom lembrar que o Peru jogou contra o Brasil na primeira fase e perdeu por 5x0. Será que é o mesmo Peru? Acredito que será outro time em campo para enfrentar o Brasil. Nessa decisão do domingo, o jogo vai ser no Maracanã, às 17h, e é claro, toda a torcida brasileira para a seleção brasileira, toda a torcida do povo brasileiro para a seleção brasileira, que enfrenta, em finais de Copa América, pela primeira vez, o time peruano. No jogo de ontem, entre Chile e Peru, o Peru demonstrou em campo um futebol extremamente diferente daquele futebol que jogou na primeira fase. E conseguiu uma classificação como terceiro do grupo, quer dizer, em terceiro lugar, e desbancou o Chile, que foi primeiro na sua chave. Você vê como o futebol está dinâmico, como as coisas mudam de repente. O comportamento dentro de campo, ele evolui de acordo, evolui de jogo para jogo, de acordo com aquilo que o time produz dentro das quatro linhas. E essa vitória do Peru foi uma vitória maiúscula, diante de um adversário muito forte que foi o time do Chile. Você está vendo aí imagens e os gols também desse jogo, né? Na tela, uma vitória bacana. O guerreiro, como sempre, liderando o time peruano. E o Peru agora vai para cima do Brasil com tudo para tentar, quem sabe, pela primeira vez, conquistar a Copa América dentro do Maracanã contra a seleção brasileira. Mas a seleção brasileira, lógico, vai ter uma grande torcida, a torcida do povo brasileiro, para conquistar, mais uma vez, a Copa América dentro de casa. Já que nunca perdeu uma edição disputada aqui no Brasil. Estaria as imagens para você conferir do jogo de ontem entre Chile e Peru. E hoje é dia de entrevistado no nosso programa, né? O entrevistado de hoje é nada mais, nada menos do que o escritor e narrador esportivo, um dos mais autênticos do futebol da Paraíba e um dos principais narradores do futebol brasileiro. Eu desmoaci Toscano. Mais de 50 anos de rádio. Ele vem aqui no programa falar um pouco da sua história e vai dizer como conseguiu todo esse tempo manter essa linha categórica de um grande narrador, de um grande visionário do futebol e, acima de tudo, um escritor hoje que lançou já dois livros. O primeiro foi esse aqui que você está vendo na boca do gol e o segundo foi esse aqui tirando de letra. E eu vou cumprimentar o Eudes logo aqui do nosso lado, agradecendo por ter vindo ao Cidade Esporte. E no segundo bloco a gente prossegue o papo aí com o capitão Eudes Toscano. Obrigado por ter vindo, capitão. Obrigado a você pelo convite. Obrigado pelo convite. Um abraço ao telespectador da TV Cidade. É um prazer estar aqui com você. Eu que o vi como ato de futebol, que acompanhei o seu início como jornalista esportivo, tive o prazer de trabalhar com você no seu início na Tabajara e, pra mim, é uma satisfação estar aqui. Fico feliz que você hoje já está na TV Cidade. Tá, obrigado, Eudes. Então a gente vai agora ao primeiro bloco de intervalo e daqui a pouco a gente volta batendo esse papo com o Eudes Toscano, que vai trazer muitas coisas relacionadas com a sua vida no Rádio Paraibano. Muito bem, voltando com o segundo bloco do Cidade Esporte, agora sim a gente vai bater um papo, como a gente sempre faz nas quintas-feiras, com uma personalidade do esporte. E hoje já falei, né? Estamos recebendo Eudes Toscano, um dos grandes narradores esportivos que eu conheço, que o mundo do esporte conheceu, e que hoje ainda nos abrilhanta com seus comentários, com suas narrações, acima de tudo, com a sua experiência no esporte da Paraíba, em especial no futebol. Eudes, quem é Eudes Toscano no meio esportivo e quando começou essa história toda, né? Porque eu sempre costumo dizer assim, quando a gente entra no futebol é porque tá no sangue, corre no sangue, aquela paixão. E entre decepções e alegrias, muitas coisas passam por nossa cabeça, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que a primeira vez que eu me entusiasmei por rádio foi na Copa de 1950. Eu tinha 8 anos de idade e jogava botão em cima de uma, na tampa da máquina, de uma máquina de costura cinja, que era de minha mãe. Eu fazia os dois times, jogava no time no lado, jogava no time no outro. Vinha lá, fazia uma jogada, vinha cá, fazia, e ainda narrava o jogo. E era aquela história de, olha, bom, na quadra é minha, ele me dominando, tocou pra maneca, maneca pra ir pro Jucano, pela merda. Era a transmissão que eu fazia do jogo. Eu jogava pelos dois times e ainda fazia a transmissão. Minha mãe dizia, esse danado quando crescer vai ficar doido. Mas você começou sua carreira no rádio justamente no futebol ou em outra... No futebol. No futebol. Começou no futebol. Na Rádio Difusora de Santa Rita, em 1960, 1960, primeira transmissão. Usina São João e onze esporte clube. Onze que seu pai, meu amigo Antônio, tanto conheceu e era torcedor do Guarani. Torcedor pelo Guarani. Torcedor pelo Guarani. O mais engraçado... Comecei ali. O engraçado de tudo isso é que eu vejo Santa Rita como um celeiro de grandes personalidades do rádio, né? E eu tenho a honra de ser de Santa Rita. Exatamente. Ter nascido na cidade de Santa Rita, do qual a gente tem um carinho muito grande a todo o povo de Santa Rita. Só sinto falta de Santa Rita no futebol profissional da Paraíba. Está fazendo falta. Mas quem sabe um dia isso vai deixar de acontecer e o Santa Cruz ou qualquer outro clube volta à primeira divisão. E olha que o rádio de Santa Rita teve figuras que talvez você não tenha conhecido. Serrão, José Serrão. Milton Ferraz foi locutor da Arapuã. Serrão foi locutor da Arapuã. Deixe-me ver mais. Luiz Fagundes, Luizinho Fagundes, que saiu da Tabajara para a Rádio Tamandaré, no Recife. Quando a Rádio Tamandaré era somente aquela emissora de música. Música e hora certa, música e hora certa, comercial muito pouco. Eudes, uma curiosidade. Hoje as emissoras estão mudando, migrando para a FM. Mas a grande história jornalística dos fatos no Brasil foram todos no início com as rádios AM. Qual é a diferença hoje entre rádio AM e FM? Para o ouvinte, tem alguma diferença? Eu acho que a qualidade do som. A qualidade do som é a diferença. Você sintoniza uma emissora AM, Serra de onde for. E hoje não se consegue, por exemplo, mais ouvir como se ouvia à noite a Rádio Globo, no Rio de Janeiro. É, existe uma imensidão de emissoras pelo Brasil inteiro. Eu ouvi muito a Voz da América, a Rádio Brasil Central, a Rádio Brasil Central, a Rádio Central de Moscou, e Moscou ouvia, a emissora de Cuba. A BBC de Londres ouvia muitas vezes. Você não ouve mais no rádio. É verdade. Você não ouve mais. Hoje perdeu muito essa essência do rádio. E uma coisa que eu também acho hoje, dentro da radiofonia, interessante, né? É que você pega a rádio nos celulares hoje. Exatamente. Antigamente você pegava os rádios diretamente no aparelho de rádio. Eu tenho o costume de, após 10 horas da noite, sair procurando as emissoras. Corujando. É, corujando. E peguei muitas emissoras importantes do país. Aquele gavião da Globo, né? Aquele símbolo da Globo, o Rádio Globo. Aquilo ali era uma coisa impressionante, né? Mas esse é o rádio que se transforma de acordo com o tempo. Agora, eu disse, você quando começou a narrar futebol, nessa época que você me falou, 1960, por aí, quais eram as piores, quais eram as dificuldades que se encontrava para se narrar um futebol naquela época? Olha, era um começo, era um início, né? Quando eu me tornei profissional, que foi a partir de 1964, o Otinal Dorenço mandou falecidos, Ivan Tomás e Roberto Carlos de Oliveira me buscar em Santa Rita. Ele me ouviu, eu transmitindo... Você que jogava futebol na época, né? Jogava futebol e narrava. Jogava futebol e narrava. E narrava futebol. Quando eu jogava, eu vinha e comentava o primeiro tempo, mas não falava em minha atuação. Certo. A maneira como eu joguei, eu não tocava. E fui fazendo, fui fazendo o rádio... A minha primeira transmissão na Rádio Arapuã foi em 1964, no dia 6 de janeiro de 64. Que era dia de reis. Era santificado. Foi Arapuã e Itabajara. Eu vim transmitir esse jogo. Quando terminei o jogo, o Otinal Dorenço me chamou e disse, amanhã se apresente na rádio para apresentar a resenha da noite. Todo profissional, ele tem um tutor, digamos. Uma pessoa que bota a mão em cima de você e diz assim, vamos daqui para frente seguir. E você teve isso? Eu falei nesse mesmo agora. O Otinal Dorenço. O Otinal Dorenço foi o maior diretor que eu conheci. Foi narrador esportivo, me lembro. Eu ouvi muito o Otinal Dorenço. Ouvi muito o Valdo Vanderlei, que depois saiu daqui e foi para a Rádio Globo. E o Otinal Dorenço era aquele nocutor que me entusiasmava. E quando tive o prazer de ser descoberto por ele, me chamar, foi uma satisfação conhecer o Otinaldo. Nos tornamos grandes amigos. Eu ia perguntar a você se você se espelhou em algum narrador, mas falar em Otinaldo... Não, mas me espelhei. Espelhou, né? Eu me espelhei para mim no maior narrador esportivo que o Brasil teve. É, eu não vou arriscar falar... Era da Rádio Tupi, do Alceio Bueno de Camargo. Do Alceio Bueno de Camargo. O narrador... Apareceu faz pouco tempo, né? Acho que uns quatro anos por aí, né? O narrador que fazia o rádio, que transmitia, que narrava o futebol sem atropelar. Ele não se atropelava e nem deixava ninguém procurando saber o que foi que ele disse. O linguajar do povo... A facilidade, né? Era o Rodolfo Sembueno de Camargo. A facilidade dele. Eu tive a felicidade de conhecê-lo no estádio da Ilha do Retiro, quando eu já estava trabalhando em rádio e ele veio transmitir um jogo entre Náutico e Flamengo, só não me lembro o ano, que valia pela Taça... Era a Taça Brasil. Era a Taça Brasil que existia. Eudes, você escolheria hoje uma equipe para trabalhar com você? Digamos assim, desde o início da sua carreira, você se sentiu bem com quem? Quais os companheiros do seu lado? Olha aí, Ronaldo, eu tive companheiros excelentes. Você foi um deles. Mas sempre... Você foi um deles. Muito obrigado. Mas sempre a gente tem, assim, uma certa referência, né? Trabalhei com o Ivan Bezerra, trabalhei com o Vigílio de Vindade, trabalhei com o Rijose Pereira, Rildo Menezes, Nilton Nunes. Os três se tornaram médicos, juntamente com o Dazio Souza, o nosso Globoia, que jogou no Ives. Mas, se fosse ter que escolher naqueles que, durante esses mais de 50 anos, trabalharam comigo, ou não trabalharam comigo também, Vandal Dionísio foi o comentarista que mais me chamou a atenção. A facilidade de expressão de Vandal era enorme. funcionário do Banco do Brasil, em Bananeiras, vinha para cá, para comentar futebol, na Rádio Tabajara, isso. Trabalhamos também na Arapuã. O meu comentarista seria Vandal Dionísio. Repórter de campo. Nós tivemos vários. E um deles chamava a atenção porque era chamado de doido. Zé Maria Fonteneta. Era quem furava. Era quem furava. Era quem ia atrás de tudo. Era quem ia atrás de tudo. O Geraldo Cavalcante, para abrir uma jornada esportiva, ele podia repetir a mesma coisa durante dois anos, três anos, quatro anos. Mas agradava a todo mundo. Agradava. Ele dizia quase a mesma coisa em outras palavras. Ele arranjava sempre um sinônimo, uma coisa para não repetir aqueles termos. Mas, no geral, o conteúdo era o mesmo daquilo que ele dizia. Muito bem. Eu quero voltar ao ano de 1980, no dia 6 de março de 1980, quando você narrou a Vitória do Botafogo, no Maracanã, diante do Flamengo. Eu me recordo que eu tinha um radinho de pílio e eu estava sentado na calçada do Centro Administrativo do Estado. Estudava no Afonso Pereira. Estava esperando uma namorada na época. E... Já? É. E quando o jogo estava passando e você estava narrando. Conta um pouquinho daquela história ali de Botafogo e Flamengo. Oi, Tânio. E aquela história do torcedor da Paraíba que apareceu dentro de campo depois de pular no fosso. Como foi aquilo? O Antônio Gutenberg. O Antônio. O Antônio Gutenberg. Foi um momento importante na minha carreira. Tive alguns momentos importantes. O gol 999 de Pelé aqui e tal. Não fui fazer o milésimo. Não fui fazer a Copa de 70. Mas a importância daquele jogo, Flamengo-Botafogo, eu não sendo torcedor do Botafogo, nunca fui. 13 anos, passei pelo 13, não me tornei profissional porque a minha mãe não deixou. Achou que futebol não era para que eu fosse estudar e tal. Aquela coisa. Mas nesse dia, eu sendo Flamengo, nesse dia, o que pesou aqui para a vibração, para o entusiasmo, para trazer o espelho, o espelho na verdade do jogo, foi a Paraíba. Era a Paraíba que estava ali no Maracanã. Aquele menino de 1950 que narrou o jogo de botão com seleção brasileira e Uruguai. Marrando em pleno Maracanã. Marrando em pleno Maracanã. Destruindo um trono perfeito, digamos, naquele dia, dentro de 90 minutos, do grande Flamengo que foi o campeão daquele ano. Que foi campeão daquele ano e que foi campeão mundial. E aí entrou em campo o Antônio Gutenberg, aparece no gramado. Quando termina o jogo, eu ainda me arrupeio. Quando termina o jogo, porque eu estou de costas, eu vejo aquele choro daquele menino chegar aguentando. Eu sou da Paraíba. Eu sou. Agarrou-se comigo e tomo choro, tomo choro. E hoje, é mestre, né? É mestre. É professor. É professor. É nosso telespectador também, manda um abraço para ele, porque é um cara espetacular É um amigo que tenho, está sempre presente, esteve agora no fim do ano, na homenagem feita pelo CERPA, e batemos um grande papo, e ficou conhecido como, naquele tempo ele tinha uns 16 anos de idade, ele ficou conhecido como Toninho Maracanã. Toninho Maracanã. Eudes, vamos falar agora das suas obras, né? Dos livros que você lançou, Na Boca do Gol, esse aqui, né? Isso. Um livro que, Andanças de um Narrador Esportivo, é bom, a gente nem poder falar muito do conteúdo, porque quem quiser, tiver interesse, vai ter que adquirir o livro, né? É, mas... Comprar o livro. Hoje, hoje não tem mais, não tem mais, é. Alguma livraria, eu acho que o Sebo ainda tem alguns exemplares, o Sebo ali na, próximo à TV Correio, ali, o Jornal Correio da Paraíba, eu acho que ainda tem, mas o Tirando de Letra não, porque o Tirando de Letra foi em 2016. E esse é o Tirando de Letra, que conta histórias com H e histórias com E sobre o futebol paraivano. Muito interessante esse aqui também. Então, Eudes, agora já passou aí, já disse onde é que você encontra, né? O Sebo Cultural. Aí... Ele pode deixar até o telefone, você tem algum dele, né? Não, esse aí você tem na livraria do Luiz, tem no Reginaldo de Luiz, no Ponto Cérez, e tem na Banca Central, no Mercado Central. Bacana, Eudes, o nosso tempo, infelizmente, corre, né? Quando a gente começa a se preparar... A gente fala ligeiro, mas o tempo corre mais do que nós, né? O tempo corre. Qual é a mensagem que você deixa hoje para os novos cronistas que estão surgindo? Está um negócio meio assim, tumultuado, é muita gente querendo ser narrador esportivo, querendo ser comentarista, querendo ser repórter. De qualquer maneira, aí eu acho que não é por aí, né, Eudes? É, eu acho que até alguns querem desvirtuar o nosso linguajar. Nós não podemos, o gaúcho, jamais ele vai chegar aqui na Paraíba e vai falar paraibês. Verdade. Jamais. Ele vem com o sotaque dele. Ô, Tchê, ele não vai dizer ô, gente. Ele diz, ô, Tchê, como ele chamou lá. Então, hoje o que nós temos aqui é uma pução de gente, em esporte, em rádio, de um modo geral, são 13 horas e 33 minutos. Era aí, né? Nunca existiu isso aqui. Aí eu... Hoje, o que se diz hoje, o Botafogo da Paraíba joga domingo em Campina Grande contra o Campinense pelo Campeonato Paraíba. E o Botafogo da Paraíba vai jogar por qual campeonato, se não for o Paraíba? É verdade. Não há uma atenção. Não há uma atenção. Eu acho também falta de preparação, viu, Eudes? Falta de preparação. Porque hoje é uma facilidade você chegar em qualquer emissora, comprar um horário, usar um microfone, falar... Aí você diz o que quiser. Aí diz o que quiser. Você diz o que quiser. Eu conheci o rádio sendo original. Isso. Nos termos, original na essência, original no vocabulário e na palavra. Mas hoje, infelizmente, é assim. Antigamente, para se entrar na rádio Tabajara, se fazia um curso, um curso, fazia um teste de gravação, de gravador, de português e alguma coisa de inglês que você tinha. Eu lembro bem, e assim que eu comecei com o Vandal de Unívio, na Arapuã, nós estávamos em 64, 65, eu estou lendo lá o noticiário do programa e disse que em... Como foi, meu Deus? E o Utah. Utah. É o estado norte-americano, né? É. E eu, quando li, eu disse UTA-H. U-T-A... Com H no final. Com H no final. É verdade. UTA-H. UTA-H. O final me chamou e disse, não. UTA. E o UTA-H tem som mudo. UTA-H. Fecha a palavra. Muito bem. E o Dostoscan, obrigado a você por ter vindo aqui, né? Foi um prazer grande te ver, meu amigo. Um abraço. Grande abraço. E que Deus te dê aí muitos anos de vida, muito sucesso daqui pra frente ainda. A todos vocês. E o Cidade Esporte está terminando essa edição, né? Você, vou repetir, você nos encontra aí pelos canais do Instagram, do Facebook, no YouTube. Basta acessar o canal TV Cidade João Pessoa e acompanhar os nossos programas. Um grande abraço a todos e a gente se vê na próxima edição. E o Cidade Esporte está terminando essa edição.